Carro Mendes, agora aqui na Dona Francisca, porque eu estou na Nissan Bariqui Seminovos, quero um Seminovo de qualidade, então nesta semana, vem para a Nissan Bariqui Seminovos, que preparou um pacote de ofertas incrível. Bom dia, Webert. Bom dia, Fábio. Bom dia. Exatamente o pacote incrível. Somente essa semana. Corra para cá. Muito bem. Olha só a primeira super oferta. Eu tenho para você, aqui na Nissan Bariqui Seminovos, fechando o Carro Mendes, este Toyota Edson 1.3, ele vai completar a sua anodeira 2015 de R$ 36.900 por R$ 34.900. R$ 34.900 é dois. R$ 2.000 de desconto. Agora, olha só a segunda oferta. Voigaz de 1.6, esse é um Comfortline. R$ 2.017 é o ano de R$ 52.900 por R$ 48.900. R$ 48.900 é quatro. R$ 4.000 de desconto. Manda agora a mensagem pelo WhatsApp que está na sua tela. Entre em contato agora com a equipe de vendas da Nissan Bariqui Seminovos. Mais uma super oferta. Peugeot 308. Este é completasso. É um top. É Kilksilver 2015 de R$ 53.900 por R$ 49.900. É R$ 4.000 de desconto. Desconto real na Nissan Bariqui Seminovos. Mais uma super oferta. Ford EcoSport. Esta é uma ESE Câmbio Automático 1.6. O ano é 2017 de R$ 65.900 por R$ 61.900. É R$ 4.000 de desconto numa mega oferta, Webert. É isso mesmo, Fábio. Feirão, fecha a meta. Corra para cá e garanta logo o seu. Agora, olha só esta outra super oferta. HB20 Comfort Plus. Este é 1.6, é completo 2015. Preço abaixo da tabela FIP. Só R$ 41.900, eu disse. R$ 41.900. Agora, olha só. Este Figa 2 no Evolution. Este é 1.4, é um 2015. Preço abaixo da tabela FIP. Só R$ 33.900. Apenas R$ 33.900. Manda mensagem agora pelo WhatsApp que está na sua tela. Neste WhatsApp. Porque agora tem a equipe de vendas da Nissan Maricu e Seminovos. Esperando o seu contato. Reserve agora a oferta da sua preferência. Mais uma. Chevrolet Cobalt. Este é um LTZ câmbio automático. O ano é 2016. Preço abaixo da tabela FIP. Só R$ 54.900. Eu disse. Apenas R$ 54.900. Agora, olha só. Esta Hyundai Santa Fe é uma 4x4. É uma 3.3 V6. 2015 é o ano. De R$ 119.900. Por R$ 108.900. É R$ 11.000. R$ 11.000 de desconto. Manda mensagem agora pelo WhatsApp. Mais uma super oferta da Nissan Maricu e Seminovos. Hyundai X35. Esta câmbio automático é top. R$ 2016 é o ano. Preço abaixo da tabela FIP. Só R$ 78.900. Eu disse. R$ 78.900. Agora, para fechar as ofertas da Nissan Maricu e Seminovos. Nós preparamos para você este Renault Fluence Dynamics 2016. Com apenas 37 mil quilômetros rodados. Vai com multimídia. Bancos em couro. Câmbio automático. Preço abaixo da tabela FIP. Por apenas R$ 60.900. Eu disse. Só R$ 60.900. É para vir amanhã logo cedo para cá para a loja. Tirar do pátio esta mega oferta, Weber. Sem dúvida. Estamos no ferrão. Fecha a meta. Garanta logo o seu. Não perca a oportunidade. E corra para cá. Vem para a Nissan Maricu e Seminovos. Aqui tem as melhores ofertas esperando por você. Programa Carro Bem 10. Agora em novo horário. 9h30. Às 10h da manhã. Aos domingos. Nós estamos aqui com as melhores lojas e ofertas incríveis preparadas para você.